Clica que lá vem história Oi pessoal, que bom que tá a turma toda reunida Oi, oi Titinha, eu tô muito ansioso pra saber uma coisa Caiu um cisco nos seus olhos? Não, meu olho também Então você ganhou uma medalha de ouro, foi? É, medalha de ouro? É, claro, na patitação, no gelo Ô Ludo, aonde você tirou essa história? Ah, bom, nesse caso eu tirei do livro da Doroteia Foi sim, o livro mágico das coincidências Mágicos das... não, nunca ouvi dizer não, não conheço não Ah tá, é um livro mágico, né? E coincidentemente, algumas coisas que aconteceram aqui no livro Também aconteceram de um jeito parecido com o Ludovico e o Osório Não me diga, por exemplo, aqui no livro tem uma história bem curtinha que fala a respeito de um cachorrinho que pulou muro E aí ele machucou a patinha e ficou mancando E olha, na mesma hora, na mesma hora eu apareci aqui mancando Ai, como é isso? Ai, Ludovico Se machucou jogando futebol, né? Dessa vez não, é uma pedra no meu sapato Então tira, né, Ludovico É que eu fiquei com preguiça de desfazer o laço, tá tão bonito E aí também, o Osório, ele também tem uma história, porque olha só, aqui nesse livro eu li a história de um príncipe que vai passear no larejo usando os óculos escuros pra que ninguém o reconheça no caminho Ele perde os óculos escuros, e aí? Aí eu entrei aqui procurando os meus óculos Zozó, você perdeu seus óculos novamente? Perdi, mas eu vou achar E não me chama de Zozó Pois é, e tem mais! Pois então, eu tinha acabado de ler a história de uma patinadora que tá patinando no gelo E então, ela ganha a medalha de ouro, mesmo com um cisco no olho Ela tira a nota máxima! Ah, é, mas comigo não aconteceu nem uma coisa e nem outra Que estranho Não, 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 peraí Aconteceu uma coisa comigo, que a Doru leu no livro sim Aí, eita, ó lá Eu tirei nota máxima na aula de redação É de família Mas, Doru, eu gostei, gostei Lê outra história, Doru Eu quero ver qual é a próxima coincidência Vê, meu bom, eu vou ler uma perguntinha Fica mais ouvido Tchau, curtinho Vai, vai, vai Era uma vez um bibliotecário Que se cansou dos livros Um dia, ele fez a mala e foi viver no alto de uma montanha Gente, será que o Quelônio vai abandonar os livros e vai embora? Segura, segura ele, Cicinha Eu também, também Calma, peraí, já tem um jeito da gente descobrir Vamos lá falar com ele Desculpa, gente, eu não vou porque eu tô sem os meus óculos e posso tropeçar e bagunçar o meu cabelo É, 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 é melhor não ir mesmo É, é, então, bora Não, 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 eu não vou poder ir tão rápido porque eu tô com uma pedra dentro dessa faça E levando vocês na frente Então, bora, Doru Vamos lá, o jabuti não pode ir embora Boa, bora E você aí, enfim, quer saber o que aconteceu? Então não perca o próximo episódio Mm-hmm